E os seus ouvidos não dá naia, 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 naia Alô Renanzinho pra ação Olha a pração dos paradões aí, ó Alô Júlio César Pijadinha de longe Que que é isso? Chama-se, é menino É mais um hit, uns paradões Chama-me a pressa, bebe Novinha com habilidade, joga-cintura, rebola demais Poeira subindo pra cima, parei, não dá no que a gente faz Posso pegar de movimento, balance gostoso, faz o movimento É bunda jogando pra cima, parei, meu primo, mostrando talento Chama-me a pressa, bebe Essa morena desce mais Uou, uou, sobe mais 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 Dovinha com habilidade, joga-cintura, rebola demais O eu subindo pra cima, parei, não dá no piseiro, se faz Poeira se pegar de movimento, balance gostoso, faz o movimento É bunda jogando pra cima, parei, não dá no time, faz o talento Chama-me a pressa, bebe Essa morena desce mais Uou, uou, sobe mais 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 Você não tá entendendo não, papai Estou bom em tudo